Salve rapaziada, beleza? Partida ranqueada aí vai ser uma partida de Harley, tá? Vai ser Harley ou Cyclops essa partida. Eu vou pegar maestria com o herói, pra quem não sabe aí agora tem a opção de maestria, né? Então vamos pegar aqui, eu considero isso aqui maestria, tá rapaziada? Não tem nome aqui, deixa eu ver aqui se vai ter nome. Não vai ter como, isso aqui libera a história, mas chama de maestria, beleza? Então capítulo 1 aí, feitiço mágico, que é o nome da missão que eu vou ter que fazer. Nessa missão aqui tá escrita aqui ó, mate os heróis inimigos antes que o escapada termine. Complete 6 vezes, progresso 2 de 6. O que vai acontecer? Eu tenho que matar, dá pra você clicar aqui e ver a informação certinho, né? Vou ter que matar o inimigo antes da cartola acabar, então esse daí será o objetivo. Vamos jogar uma partida ranqueada, então simplesmente eu tenho que fazer, eu tenho usar o dash, jogar o ultimate A1, esperar o inimigo explodir e depois voltar antes que termine a escapada. A escapada seria a cartola e é isso. O do Cyclops é um pouco mais fácil de fazer, eu tenho que causar 25% de dano no total do meu time e isso é muito fácil, porque de Cyclops praticamente eu sou top dano sempre. Então eu pego mais de 50% de dano no meu time tranquilamente, então pra mim isso seria fácil de fazer. Eu não sei se eu vou conseguir fazer nessa missão, mas eu vou tentar aqui, é do contra a do, vou falar que eu quero usar o Harley, né? Eu quero usar o Harley, beleza, então tira aí a Kimmy, tá pra ver isso? A Kimmy, o Claudio, são personagens aí bem chatos. Então tira a Kimmy, né? Tirou a Kimmy, beleza, aí é só tirar um suporte ou tirar o Aurad, ele dá o Claudio pra ele já de primeiro pick. O primeiro pick é nosso e só vamos. O de Cyclops também é bem facinho de fazer, tá? 25% é tranquilidade e é isso. Tira a Angela, né? Tirou a Angela, então ele vai ficar com o Claudio. Eu espero. Tirou o Nox. Então é um atirador, né? Tirou a direção de pick e sobe o Claudio. Então vai ser isso. Agora o pessoal vai lá pegar a Aurad e a Alice. Se você quer deixar a Aurad open, acho que não é as ganho de jogo, hein? É, não sei não, hein, rapaziada. Vai sobrar a Alice já. Vai sobrar a Alice e a Aurad. E também tem o Cyclops, né, pra usar. Mas eu vou de Harry, eu acho. É, vai ficar os dois opens, né? Vou... vou deixar ele pegar o Aurad. Os dois OP. Dois soldados, né? Calma, o pessoal tá tiltando. Nossa, se inscreve e confia do jeito que eu sei. Calma, calma que o time tá bom, cara. Não, dá o Harley. Dá o Mago. Dá o Mago se não vou de Cyclops. Vai de raia, né? Sem tanque. Pessoal preocupadão. Vai sem tanque. Ué, pessoal doido. A Aurad tem que ir midi pra ele farmar, né? Eu não gosto de ficar na mesma arena que o Aurad, porque eu roubo minions, né? Eu sou ladrinho de minions, então não compensa. Só matar o ADC. Eu vou entrar e matar o Valor, né? Se é Ruby... Eu odeio jogar contra a Ruby, né? Tem Ruby boa. Ruby boa não deixa matar o ADC assim facilmente. Então eu odeio aquelas Ruby que fica bem em cima da ADC. Porque não tem como entrar e sair. Ela fica protegendo. É bem chatona. Vamos usar aí o emblema do Harley, né? O emblema aí que tá escrito Harley, que vai me dar redução de recarga e penetração mágica. E cair um pouquinho de poder. Praticamente vai ser isso. O som do jogo aí deve estar razoável. E só vamos. Eu vou pelo bot. Vou pela bot Elene. E vamos ver se isso daqui vai dar certo. Deixa eu ver. Então vamos lá. Tem que esperar carregar aí. O aplicativo do... Do gravador tinha bugado. Vou pelo bot. Então vamos lá. Começar item da selva, tá? Até o inimigo chegar na batalha. Smash eles. Initiate o retorno. As troupes deplodadas. Horário de mid. Horário de mid por quê, rapaziada? Porque ele tem que ter o stack, né? Então ele tem que estocar. O maguinho vai usar... O maguinho vai usar... Vai usar o dobro... O dobro feitiço? O dobro feitiço nem existe, né? Nossa senhora. É, o earlier game eu vou sofrer, hein? Vou pegar o buff lá. Horário de mid por quê? Eu vou garantir aqui, né? Porque eu tenho o caçar. Vamos lá. Tentar fazer aqui rapidão. Tanca um pouco a ADC. Ah, o Hayabusa tá mid, né, cara? O pessoal do meu time tá tiltando. Tem dois mid e é banco horário de tanca tudo, né? Nossa, os cara morreu ainda. Dois versus um os cara morreu. Deixa eu sair daqui. Quando pegar o ultimate eu acho que dá pra matar, hein? Vamos usar o regenerar. A Ruby tá no mato. Beleza, o Ruby flechou. Acho que vai ficar por isso, né? Eu só vou perder o meu farm só. Pegar nível 4 eu mato a Ruby já, né? Falta pouco. Deixa eu puxar aqui. Eu tenho o caçar, né? Acho que é o sol. Garantir. Deixa eu sair daqui. Beleza, comboamos e saímos. Veja, o George Meade volta. Acho que já dá pra matar, hein? Será que ele vai ficar ali? Deixa eu dar uma recuada. Beleza, eu saí daqui. Usar o caçar, garante o farm, né? Eu tenho que combar, matar no combo, hein, rapaziada? Não esqueça lá da maestria. Vou pegar aqui o buff. Ih, tem uns emojis, né? Sempre esqueço. Sempre esqueço de usar porque eu não tô acostumado. Deixa o buff aí. Vou pegar o buff. Deixa o buff, deixa o buff. Boa. Já consegui entrar lá e matar de novo, né? Acho que dá pra matar, hein, cara? Não tem ninguém por aqui. O pessoal foi fazer a jungle. Não, não tem jungle pro pessoal fazer isso. O Hayabusa aqui no bot, esse gank aqui tá torto, né? Dá pra matar o Valer, hein? É, o Hayabusa... É, o Hayabusa... Não sei não, hein, rapaziada. A gente morreu. Beleza, conseguimos explodir. Ele soltou o ultimate ali, mas dá pra levar à toa. O Hayabusa, eu acho que dá pra levar à toa. O Hayabusa, eu acho que é novato, né? Não sei, talvez. Eu não entendo o que o Hayabusa tá fazendo, mas... Mas tudo bem. Vou tentar puxar aqui o buff. Droga. Conseguimos matar ali. O top caiu, né? A rubi errou, dá pra matar, hein? Nossa, chegou a Natalya. O Hover. Traga o Bajin Fist. Deve ser a Natalya. Deixa eu sair daqui. Eu acho que uma... Ah, uma ali eu já consegui jogar, né? Tipo, conseguir fazer, né? Consegui fazer, na verdade. A batalha está morta. Ganque por ganque. Ok, vou deixar ele bot solo. Ele pediu, né? Ah, o Hayabuzz vai vir roubar. Ah não, cara. Sai, sai, sai. Boa. Acho que vou conseguir matar ele, hein? Só vou combar e sair, né? Ah, o pessoal está lá no top ainda. A batalha vai ficar moita agora. Ah, consegui expulsar ela. Só muita lentidão. Vamos sair daqui. Beleza, conseguimos sair. Estamos jogando aqui o padrão, né? Já vamos na moita de novo. Pessoal ali, vamos garantir aqui o buff. Buff não, a selva, né? Na verdade. Não sei onde está o pessoal. Acho que dá para pegar, hein? Vamos alterar agora? Ah, morri. A Nathalia ficou esperando na cartola, né? A Nathalia jogou bem agora. Vou ter que ajudar um pouco o top, cara. Já que o nosso mid não ajudou, vou tentar ajudar, né? Nossa, o horário de mata ela. Ah, tá. Ah, o nosso mid... Não sei se é mid, nem sei mais quem é mid nesse negócio, né? Nosso Tamos, ele está 4-0, só que ele está sem farm, cara. Eu estou 4-1 e também estou sem farm. Sem farm comparado com o resto do time, né? Esse pessoal do meu time reclama demais, cara. Como assim? Não dá para ir suave aqui, ó. Ah, a Nathalia é youtuber também, né? Tem youtuber no nome, deve ser. Não dá para ir suave aqui, né? Vou sair daqui e ficar junto com a horagem. Ah, soltei, né? Só vamos. Ahn, a Nathalia está aqui ainda. Tá bom, vai morrer, né? Morreu. A horário de ca... cautera, né? A Nathalia. Vou bater um pouquinho na torre. Vou até formar aqui o Buff muss, cara. Deixa eu sair daqui, senão eu vou acabar morrendo, né, cara? A anotada também deve estar subindo já, né? Deixa eu recuar. Vamos lá, vamos chamar o farm. O farm é meu, vamos pegar o tanque, destruir o tanque, né? Não vai ter como matar ele assim, não, mas ele perdeu bastante HP, hein? O farm ninguém fez, o pessoal lá. Dá pra pegar lá o mid, hein? Não, mas esse tanque tá pedindo pra morrer. Mas aí ele pediu pra morrer, né, rapaziada? Desafiando a morte assim. Natalia tá aqui, safe. Matamos. Beleza, só vamos aí. É pra você ver, o time tava todo chorando no início, agora tá todo mundo suave. Tá, tá ganhando tempo, vamos fazer o líder, né? O pessoal não quer fazer o líder, eu vou ficar se matando, não. Eu vou matar o ADC, eu acho. Beleza, consegui matar aqui. Consegui matar os dois. Ah, morri, cara. Nossa. Limite dos limites. Vou voltar a base aqui. Mas antes eu acho que eu consigo solar a Natalia, hein? Deixa eu sair daqui agora. A Natalia explodiu. Eu acho que eu consegui pegar as maestrias, não sei, cara. Não tenho certeza ainda. Eu não sei se eu tenho que matar e esperar a cartola, né? Vou matar antes das cartolas, mas eu volto muito rápido. Então, eu não sei se eu iria contar. Tem que ver certinho. Quando acabar a partida eu tinha dois de seis, né? Aí vai dar pra mostrar. Esperar o pessoal aqui na Jungle, né? Vamos ver. Acho que o pessoal não vai entrar na Jungle, não, né? Nossa, quem pegou a Kill ainda foi o Cloud? Como assim, cara? Você viu que mentira? Ah, ali o jogo roubou pros caras, hein? Já era, que ele tá morto. Vamos só aguardar aqui. O X-Mate voltando. Ah, voltou, né? GG. Hum, acho que dá pra matar, hein? É, GG, rapaziada. Não sei se eu vou conseguir fazer a conquista. Vamos tentar, né? Pegar a maestria. Vamos lá, vamos ver se deu certo aqui. O pessoal do meu time chorou à toa, não entendi nada agora. Ah, nem vi ali. Eu vou ter que ir lá nas missões, né? Ver. Esse aí foi o número de dano. Mas deixa eu ver aqui agora no herói, né? Então eu não consegui, né, rapaziada? Ó, como vocês podem ver. Faltou duas, né? Então eu não consegui matar do jeito que deveria matar, que é matar antes da cartola. Então eu tenho que explodir antes de voltar na cartola, né? Então praticamente é isso. Eu não posso matar e voltar. Então eu tenho que matar, deixar a cartola lá, matar o inimigo antes. Então praticamente seria isso. Vou conseguir fazer. Vou tentar de novo. Vai ter outro vídeo de Harley. Mas é isso por enquanto. Tamo junto. Se esse vídeo tá aqui, muito obrigado. Forte abraço. Fique com Deus. Valeu e falou. Fique com Deus.